Seu Antônio foi sozinho tomar a vacina. Segundo mais cedo, saindo cedo também, foi muito bom. Mais seguro, né? Totalmente seguro. No drive-thru montado na área 1 da PUC, a fila de carros dava a volta na quadra. Mesmo assim, tudo muito organizado e rápido. Todas as pessoas a partir de 76 anos podem procurar os postos para receber a sua dose. Aquelas pessoas que tem mais de 76, que não puderam se vacinar nas etapas passadas, também tem hoje um dia de oportunidade para fazer a sua dose, atualizar a sua vacinação. E a vacinação ocorre das 8 às 17 horas, nesses cinco pontos. Idosos com idade a partir de 76 anos recebem a primeira dose da vacina hoje e a segunda dose só no dia 5 de abril. Aqueles que têm 75 anos vão ter que esperar a chegada de mais vacinas. O horário de vacinação para essa faixa etária é das 8 da manhã às 5 da tarde, somente nesta segunda-feira. Além do drive-thru da área 1 da PUC, existem outros dois. Um no shopping cerrado e outro no passeio das águas. Cinco escolas também estão vacinando idosos que chegam a pé. A escola municipal Bárbara de Souza Moraes, no Jardim Novo Mundo. Escola municipal Francisco Matias, no Parque Ayanguera. Escola municipal Lions Clube Bandeirante, no bairro Goiá. Escola municipal Coronel José Viana, no setor Cândida de Moraes. E escola Rótari Goiânia Oeste, no Jardim América. Dona Florinda fez 76 anos ontem. A primeira dose da vacina foi um presente para a família toda. Minha mãe foi presenteada e nós estávamos aguardando muito. Ela, minha mãe, é o meu tesouro.